Você tem muitos seguidores, é extremamente ativa. Sim. Junto com a parte boa da rede social, que é ficar conhecida, ser procurada pelas marcas pra fazer parceria. Como é a parte ruim? Como você lida com a parte ruim que é hater, pessoa que opina em algo que você não convidou, que você não perguntou. Já passei dessa fase de ficar brava. Como é a Jéssica hoje? Já passou de boa. Mas não te afeta? Hoje não mais. Mas no começo? Nossa. A gente até brigava, né? Você mandava se respondia, os haters. Mas hoje não. Hoje eu entendo quem eu sou. E eu entendo da técnica que eu falo. Você tem segurança, né? Eu tenho segurança do que eu estou falando. Eu sou experiente na área. Muitas vezes essas pessoas que vão lá e falam mal, elas nem são da área. Entendi. E quem são? Hoje eu vejo que ela ainda não chegou àquele nível, entendeu? Então a Jéssica ignora essa pessoa. Eu ignoro, total. Eu gosto porque dá engajamento lá na minha... Todo mundo comenta isso aqui. Que aí continua porque tá dando engajamento, vai. Tá dando engajamento. Então eu deixo, mas assim, eu já liguei muito, já fiquei muito triste, já chorei já algumas vezes. Verdade. Sim, porque você... Eu falo assim, imagina esses famosos, coitados. O que que deve passar? Porque hoje em dia as pessoas estão muito amargas. Elas acham que, não sei o que que acontece. Elas querem acabar com o ser humano. Então hoje eu já não ligo mais. Até brinco lá na rede social. Às vezes eu falo, ai gente, ó, tão falando isso e isso de mim. Aí as meninas defensoras vão lá e vai brigar, né? É porque já deve ter uma legião, né? De meninas falando, não, aqui não, né? Não, elas ficam bravas, elas vão lá. Mas eu já fiquei muito chateada. Hoje eu não ligo mais pra isso porque eu entendo do que eu estou falando. Aquilo lá é só eu tô vivendo. Quando eu vou aplicar uma técnica, eu sei daquilo que eu tô falando. É um assunto que você domina. Que eu entendo e acabou. Eu não ligo mais, sabe? Já liguei bastante. Que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.